Música O projeto PNAB é vinculado ao Departamento de Promoção da Saúde da UFPB e existe desde 2007, levando serviços de saúde à população de comunidades pessoenses. O principal objetivo que motivou a origem do projeto foi um desejo que diversos estudantes na época no curso de nutrição e uma professora também do mesmo curso tinha em constituir experiências de inserção dos estudantes na atenção primária à saúde onde eles pudessem desenvolver práticas de atenção à saúde, de cuidado integral. O projeto é uma excelente oportunidade para estudantes da UFPB desenvolverem uma abordagem mais humanista. É uma forma que a gente encontrou de informar a comunidade sobre a auriculoterapia propriamente dita sendo que a auriculoterapia é a aplicação dos pontos de mostarda basicamente na orelha buscando a mediação de alguns efeitos clínicos ou então a prevenção de algumas doenças. O projeto inclusive oferece capacitação para profissionais da saúde que já concluíram a graduação. Meu interesse surgiu a partir desse ano, onde eu tive acesso a conhecer a prática de auriculoterapia na unidade na qual estou estagiando, que é a Unidade de Saúde e Viver Bem, no Padre Zé, 13 de maio e eu vi a população relatando como estava se beneficiando dessa técnica. Daí, com a oportunidade do curso, houve um casamento e estou aqui, usufruindo. E não é só a comunidade que sai ganhando. O projeto também estimula diversas pesquisas acadêmicas. Estamos, por exemplo, construindo uma pesquisa que está se preocupando em dizer a participação popular em saúde no Brasil de hoje, como é que ela está acontecendo? A partir do nosso encontro com a realidade, nós somos mobilizados a estudar mais. E aí vem a pesquisa. E aí vem a pesquisa.